Na realidade, nós estamos discutindo, sou pré-candidato à sucessão, evidentemente muito alinhado com o governo Gutt, para dar continuidade ao projeto que nós estamos implantando, que é um projeto de reconstrução, estamos reconstruindo a cidade e a cidade não pode voltar ao que era no passado. A cidade melhorou e muito do que era no passado, ainda não é aquilo que a gente gostaria de ser, temos mais coisa a fazer, mas nós não temos dúvida que a cidade é muito melhor do que aquela que nós encontramos entregue pelas mãos do PT. Na realidade, é uma coisa que a gente prega, é a unidade, nós estamos no consenso, o Jorge Wilson também tem essa pretensão, mas é uma disputa muito saudável, mas não tenho dúvida que o governo vai sair dessa disputa de uma forma unida para que não deixe. Uma coisa nós temos certeza, nós não podemos voltar a cidade para as mãos do PT. E isso nós vamos pregar a união o tempo todo e eu tenho certeza que o governo sai unido para essa disputa e tenho certeza que vai ser reconhecida pela população.